Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Dice Legacy, no segundo episódio aí, demonstrando aí pra vocês como é que é os princípios do jogo, né? No episódio passado a gente foi até a parte aqui onde inicia-se a pesquisa, olha lá, a pesquisa já tá sendo feita aqui, né? Mostrei pra vocês também como abusar dos bônus, né? Aqui por exemplo, bônus de fazenda aqui, ó, tô abusando dele, então na próxima estação eu já vou ganhar mais um bônus aqui E agora nós vamos passar pra parte em que a gente começa a trazer novos tipos de cidadãos pra nossa base, né? Então vamos lá, vamos construir aqui, ó, vamos começar com o monastério, né? Que a gente vai começar a fazer os monges Marcelo, tem algum lugar específico pra colocar? Não, mas é interessante se você colocar perto de centros cívicos, né? Você vai ganhar um bônus, né? Se você colocar perto de centros cívicos, bônus de felicidade, né? Depois você vai ganhando bônus de felicidade conforme você vai construindo dentro da área do centro cívico, tá? Então quanto mais construções você for construindo dentro da área aqui, mais bônus de felicidade você vai ganhando Quanto mais construções forem destruídas dentro do... até mesmo se você destruir, tá? Se você demolir a construção, você toma aí um... um... um debuff aí na sua felicidade, né? Então vamos colocar... pode ser aqui, ó, vamos pôr aqui, ó, um monastério aqui e um... e uma guilda dos comerciantes aqui, né? Pra fazer... deixa eu até colocar primeiro aqui pra construir um monastério, é isso Ó, mais um ataque, vamos girar os dados... deixa eu pôr esses aqui pra comer, que eles estão com fome Gira os dados, não veio nenhum dado de defesa, deixa eu pegar mais um pouco de erva Tá? Você não precisa se preocupar, tá? Enquanto esse tempo aqui dos atacantes não chegar a zero, tá? O ataque é tipo... ele tá só acontecendo, mas ele não causa nenhum dano, tá? Então vamos colocar aqui, mais pedra, mais pedra, mais fazendas aqui, mais um construtor Ó, mais aqui, mais uma fazenda Gira os dados, gira os dados, ataque Ai, caramba, era dois de ataque, foi mal, galera Era dois, agora então eu pego aqui, ó, e apago o incêndio Na verdade foi até bom deixar, né? Pra vocês verem o que acontece Né? Os caras colocam fogo, mas às vezes eles destroem direto, tá? Então toma cuidado, não... não cai nessa não Ah, então não precisa defender, que aí os caras vão... eles vão só botar fogo e você vai lá e apaga Não, às vezes a construção cai direto E a construção, quando ela cai, você perde a felicidade, tá? Ó, vamos lá Tá na virada, chegou mais um inverno Né? Bombeiros Construções dentro de distrito de aldeões ficam imunes a fogo Prosperidade A casa pode ser usada por qualquer dado Tá? E ferramentas de precisão A oficina demanda um a menos de conhecimento, né? De livro Né? Então eu vou pegar essa aqui, ó Vocês vão ver que eu vou ganhar um buffzinho na felicidade dos cidadãos E um... e vou perder um pouco ali no... nos aldeões Tá? Então Vamos escolher essa aqui Ó, os cidadãos ficaram... é... felizes, né? Então eles produzem mais um Tudo que eles produzem, eles produzem mais um agora Vamos armazenar soldados aqui Né? Colocar pra pegar mais madeira Tô sem madeira Como é que tá as madeiras aqui? 24 ainda Girou os dados Não posso mais pegar... colocar os dados produtores, né? Pra produzir E é um bom momento pra gente também ir atrás de construir É... o que a gente utiliza pra produzir comida, né? Que é o moinho Precisa de 4 de pedra e 8 de madeira Ok, por enquanto esses dois aqui a gente não vai usar pra muita coisa A pesquisa continua A gente tem um ponto de pesquisa que foi do... Do passado, né? Que eu coloquei os dados aqui pra fazer a pesquisa Vamos lá ver o que a gente vai colocar agora aqui A gente precisa melhorar Essa condição nossa aí de... De coletar a madeira, né? Então vamos melhorar aqui o machado e o selenhador A madeira aumenta a quantidade de madeira coletada de floresta em 1 Ok, fechar O que a gente pode fazer também pra aproveitar esses bônus de... Cadê? Vou pegar mais madeira aqui E... Esse livro aqui eu vou guardar ele Deixa ele travado Vamos girar o dado Esse aqui dá pra gente utilizar ele pra pegar mais pedra ainda É, acho que dá Tá? Ó, eu tenho dois livros na mão A gente diminuiu a quantidade de livro que precisa pra pesquisar Então, dois livros agora faz uma pesquisa Mas pode ver que o rate tá muito lento, tá? Tá 80 segundos pra cada ponto E agora eu tenho dois pontos, ó lá Por que que eu tenho dois pontos? Lembram que os cidadãos estão felizes? É por isso Porque eu tenho um ponto da pesquisa E mais um deles estarem felizes Por isso que é importante manter os caras felizes Tá? Então vamos lá É... Vamos liberar... Não adianta eu liberar o Ancinho Porque... É... Eu não tenho mais trigo pra pegar Né? Mas como eu vou começar a produzir comida com o... O moinho Seria interessante eu colocar pra pôr as hélices refinadas Mas não Mas nós vamos atrás aqui, ó De... Da câmara de aprimoramento Tá? Câmara de aprimoramento E... Da torre Né? Ah, Marcelo Por que você vai desbloquear a torre? Porque com a torre militar A gente consegue, é... Segurar os ataques de maneira automática A gente não precisa colocar o dado lá Tá? Então vamos liberar a torre aqui Só que gasta muita pedra, né? Pra construir as torres Então... Toma cuidado aí Coloca na balança aí O que é melhor pra você Vamos ir produzindo aqui mais Cerveja Dá pra explorar mais? Não Não tem ninguém congelado por enquanto Tá vendo? Tá muito demorada essa pesquisa aqui, ó Muito demorada Então o que eu posso fazer? Eu tenho oito de madeira E dois de pedra Dá pra construir já o monastério A gente vai precisar de mais cidadãos Né? Como eu tenho doze dados e três casas Então dá pra pegar mais cidadão Então vamos aproveitar esses dados Que estão parados aqui Ó, mais um aqui E fazer mais dados, né? Eu posso construir mais um centro da cidade aqui Pra melhorar a eficiência da pesquisa Né? Que tá muito lenta Deixa eu ver aqui O que a gente vai fazer Não, oficina não Desculpa É essencial Distrito aqui, ó Deixa eu ver se vou pôr aqui É, vou pôr aqui Pôr um distrito aqui, né? Vou guardar esse aqui Vamos dar um giro Esse aqui ficou com zero Já põe pra se alimentar Tá? Pegar mais erva Congelou Já descongela Ops Aqui é pra fazer outro cidadão Desculpa Cadê a minha... Aqui Descongela ele já Não perde tempo não Né? Vou usar esse dado duplo aqui Pra produzir É... Cerveja Né? Então eu vou produzir Um de cerveja base Né? Quer dizer Dois de cerveja base Do dado E mais um Dos... Dos caras estão Estando felizes E... Aqui Ai, droga Não deu tempo de tirar o dado Putz, pior que se eu tirar o dado Dos... Dos caras aqui Dos... Dos aldeões Eles vão ficar muito perto De criar uma revolta Mas não tem jeito não Vou tirar esse aqui Que tá com três, ó Filha da mãe Não deu tempo de colocar Os dados que eu não tô usando Nas... Nas casas Né? Principalmente dados Ó, vou pôr isso aqui Pra pesquisa Girou Melhor esse aqui Esse aqui eu já vou pôr Pra fazer mais um cidadão Porque eu vou pegar Não, peraí Vamos construir aqui A guilda dos comerciantes Primeiro, né? Deixa esses caras aqui Que eu vou usar eles Pra continuar produzindo Cerveja, né? Que eu vou precisar agora Aí, vamos deixar aqui Pra gente não ter problema De novo de perder dado A toa Deixar esse aqui parado aqui Que é de defesa Né? Pra gente se defender Nove Mais um dado aqui Tenho mais dois pontos De pesquisa Vamos pesquisar Deixa eu ver Posso desbloquear o mercado Já com os comerciantes Pra gente começar a pegar Nosso próprio ouro Né? Na religião A gente desbloqueou o santuário Mas eu acho que eu vou ir Pro... Pra economia E aumentar a chance De pegar ouro Aí, boa Falta mais um dado Dos construtores ali, ó Duas ervas aqui Vamos aumentar Essa produção de cerveja, né? Eu tô com trinta trigo E eu preciso de mais madeira Olha, o cara congelou Já põe aqui pra descongelar Agora eu tô com mais dois pontos De pesquisa Deixa eu ver Talvez se eu pegasse mais madeira E evoluísse pro dois Pra conseguir pegar madeira Ainda mais rápido De doze de madeira Ó, seis de ferro E seis de pedra Eu já tenho A gente evolui a tecnologia Pro nível dois E consegue melhorar A maneira como a gente Coleta madeira Mas eu acho que não tem necessidade Não, vamos só Ó, a guilda dos Dos comerciantes Já tá sendo construída Eu vou precisar É que se eu transformar O dado aqui agora De... Acho que seria interessante Eu ir pra Pra praça municipal Acho que a praça municipal Vai ser interessante Vou colocar ela aqui, ó Pra gente organizar festivais Né, então É bom que a gente use Os dados de produção Então eu coloco o dado aqui Coloca outro dado aqui Mas pra isso Eu preciso também Construir o moinho Então vamos lá Pegar mais madeira Preciso construir o moinho Construindo o moinho Eu fabrico minha comida De maneira mais rápida Eu tô com vinte e quatro trigos Ó E cinco cervejas Então Tá dando pra manter aí Essa produção Falar nisso Vamos fazer mais cerveja Ó, o festival já tá sendo organizado A gente precisa de cerveja e comida, tá Pra fazer o festival E deixar os aldeões felizes, né Ou produzir mais aldeões, né Então vamos produzir mais um aldeão aqui, ó Usar os dois aqui Pra produzir mais um aldeão Eita, congelou dois de uma vez Aí Mais um construtor pra cá Ó Tá vendo? Aqui aparece que qual é o tipo A classe que a gente vai melhorar E o que que precisa, ó Uma comida E duas cervejas Tá? Qual é a classe que a gente vai melhorar? Os aldeões Então puxa um aldeão pra cá E aí o festival começa Vinte e oito segundos Mais pesquisa Temos mais dois pontos Vamos pra Aumentar a produção de comida agora Deixa eu ver se eu vou fazer isso mesmo Não, vou fazer oxigenação E também vai dar durabilidade Pros nossos dados A câmara de aprimoramento Que a gente já vai construir já já O militar aqui não tem mais o que fazer Então religião agora Vamos desbloquear o santuário Beleza, e assim a gente vai gastando os pontos Põe aqui a cervejinha Produz mais cerveja E pega mais madeira Toma cuidado pra não Destruir essas Essas florestas Porque é delas que eu tô pegando aqui As ervas, né? E as ervas a gente também pode usar Pra produzir comida Ó, terminou o festival Olha lá Subiu bastante A felicidade dos caras Então a gente pode continuar organizando festivais Coloca aqui Vamos pegar Esse dado aqui já foi melhorado já Ele tá dando dois Vamos colocar aqui então Pra ele pegar mais madeira Nossa, tá congelando tudo agora Agora o bicho pegou, hein? Girou Pra construir Eu tenho alguma coisa pra construir em algum lugar Acho que não Então vamos construir nossa padoca Padoca não Ué Aí falta pedra Peraí Vamos atrás de pedra aqui agora rapidão Ou a pior que eu queria construir alguma coisa aqui Pra ajudar, né? Vamos fazer o seguinte então Eu vou gastar dois de ouro aqui Vou fazer outro centro Pra cidadãs Aqui Vamos girar os dados Beleza Olha o tanto de dados de produção Sacanagem, né? Desse jogo, né? Põe aqui Esse aqui Põe aqui pra Organizar o festival, né? Esses três dados aqui São pra organizar o festival E depois a gente tem que fornecer comida E cerveja, né? Pro festival de fato Acontecer Vamos atrás de mais madeira Aí Nossa, todos os dados congelaram Vamos liberar os dados aqui de trabalho Pegar mais Erva Nossa, eu só tenho dois dados disponíveis pra girar Quanto tem de madeira aqui? Dois Então essas florestas aqui eu já não posso mais ficar pegando Pega aqui Ó meus dados como é que estão Congelados Vamos colocar esse aqui de prontidão Pegar mais madeira É, tá acabando as madeiras que eu tenho disponíveis aqui Ó, o ideal seria eu avançar, né? Mas não, peraí Vamos fazer aqui Preciso de pedra Pedra Já vamos colocar o dado que vai organizar o festival Aqui Girar Ah, peguei a última madeira que tinha aqui Ó, que vacilo Boa, que vacilo Caramba, mas tinha cinco ainda Eles pegaram tudo Ok, vamos lá É, vamos colocar esses dados aqui de prontidão Que eles são dados de produção Esse aqui produz dobrada Então fazer mais cerveja Porque eu tenho ainda bastante trigo Girar os dados Mais um trabalhador Ainda falta pedra, né? Agora que eu quero dados de trabalhador Não vem nem ferrando Vamos descongelar aqui O dado que tem a maior durabilidade aqui Nossa, no momento E... Aí, até que enfim Um dobrado aqui pra pegar pedra Show de bola Mais um trabalhador Eu tenho quatro de pedra já Vamos ver se já dá pra construir o moinho já Vamos pôr ele aqui dentro do centro aqui, ó Dos aldeões Pra também aumentar a felicidade dele Preciso de mais um construtor, né? Vamos puxar esses... Peraí Pegar mais pedra Aí Preciso de mais um construtor Vamos puxar esses caras aqui Pra ver se veio um construtor Aí, veio o construtor Mais um aqui Muito bom Aqui eu poderia fazer mais um centro de aldeões É que esse aqui é pra pegar mais coisa, né? Mas vamos colocar aqui, ó Fazer mais um centro de aldeões Acho que com isso Acho que a gente já Deixa todo mundo feliz Né? Pra dar o bônus de coleta, né? Não pode ignorar esse bônus Aí, construiu o moinho Agora já não... Agora não vem mais dados de produção, né? Ó, derrubei a primeira mina aqui Que tava aqui, né? Então, já era Vamos pegar um dado pra descongelar aqui Pra ver se vem livro de novo Girou Esse aqui tá com zero de durabilidade Então vamos transformar ele num cidadão Já, já Assim que eu tiver comida Né? Produção dobrada Já põe na comida Boa Mais um dado de produção Pode fazer mais cerveja Né? Quase todo mundo congelado O bicho pegou aqui, mano Ó, mais um dado de produção dobrada É melhor deixar ele aqui parado Aqui Né? Ou não É melhor girar ele Por quê? Porque pode ver o livro E vai dar mais pesquisa Aí, ó Veio o livro Pesquisa 60 segundos a pesquisa Isso porque eu tô com o bônus aqui, né? Do centro da cidade aqui Vamos ver o que a gente vai pesquisar agora Ó Vamos pesquisar ataduras agora Né? Que reduz a probabilidade dos Dos combatentes se ferir em 15% Certo? E na manipulação Já liberei a oxigenação Já tem a torre Tá acabando o inverno Então vamos pra parte de produção Vamos liberar aqui pra As fazendas produzir mais um E depois a gente libera as hélices refinadas Pro moinho produzir mais comida Ó, vai acabar aqui a produção do moinho Ó, a comida Três de comida, né? Dois da produção base E mais um da felicidade Tá? Então espero que esteja ficando claro Aí pra vocês Que não tem muito segredo, não Vamos lá Eu preciso fazer mais um dado de cidadão Ok Vamos girar esses dados Peraí, deixa eu pegar mais erva Aí Girar esses dados É um dado de produção Com um de durabilidade Então esse aqui a gente vai usar Pra transformar ele em monge Então ele vai Não, monge não Comerciante Aqui Tá? É... Ah, eu não tenho ouro Então vai monge mesmo A gente tem que ir atrás do ouro aí Pegar... Então a gente tem que investir E ir atrás das... É... Das minas Né? Tem que ir atrás das minas aqui Já vai acabar o... O inverno Então vai descongelar todos os dados Então nem vou gastar mais cerveja Tá? Só que os aldeões voltaram a ficar tristes Por quê? Porque eu transformei Ai, droga Mania de ficar falando Vamos tirar isso que tem dois aqui Confirma Os dados da pesquisa Tinha dois aqui Que iam entrar de volta Faz mais comida Olha aí O meu primeiro monge Girou os dados Tá vendo? O monge também trabalha Tá? O monge também é trabalhador Já vai pra mina já Ai, coloquei na de ferro Passei na de... Descongelou todo mundo Chegou o verão Beleza Aí sim Chamou aqui o conselho Ensino superior Dados de cidadãos recém obtidos Agora começam com dois de produção Né? Um de produção Dois de trabalho Um de trabalho Dois de pesquisa Um de pesquisa Tá? Exercício obrigatório Um dado de aldeão gerado na casa Começa com durabilidade total Isso é boa Estufas de fazendas De centros De distribuições Também produzem durante o inverno Ó Fazendas de trigo Dentro de distritos de aldeões Também produzem dentro do inverno Ou seja Aquele macetinho Que a gente fez ali Agora a gente pode produzir Trigo durante o inverno Lá também Tá? Mas eu acho que do jeito Que a gente está aqui Nem vai precisar Nem vai precisar Então eu vou pegar Ensino superior É que eles já estão felizes Já acho melhor eu colocar Para vir na durabilidade máxima O dado Aí Ficaram felizes Mas agora os aldeões Estão tristes Né? Como é que a gente resolve isso? Construindo mais centros Né? E dando para os aldeões Esse centro Ou para os cidadãos Esse centro Então vamos lá Vamos fazer mais um centro Distrital Lá na frente Para explorar mais Oh caramba Aqui Para explorar mais o mapa Construir já ele Já Né? Vamos produzir aqui Mais trigo Agora volta de novo Né? O normal aqui É a produção Preciso de colocar Mais dados nas minas Certo? Não tem nenhum dado Não tem nenhum dado machucado Para me preocupar Vou travar o livro E vamos girar Buscar mais ervas Dado de produção dobrada A gente vai usar nos festivais Então vamos fazer mais cerveja Né? Tenho comida A gente pode trocar esse dado aqui Chegou um ataque Vamos lá Segura o cara Aí Pimba Aí boa Vamos lá Pesquisa Eu tenho três pontos de pesquisa Agora Vou pesquisar Para pegar mais comida Né? Hélices refinadas Civil não Manipulação não Tá tudo certo aqui Tudo certo É coleta mesmo agora Para pegar mais comida Nas zonas de caça Um ponto disponível aqui E eu terminei todas as pesquisas Da classe 1 Né? Todas as pesquisas foram feitas Agora a gente tem que pesquisar aqui Preciso de 12 de madeira E 6 de pedra E agora as pesquisas aqui Custam 2 de pesquisa Vamos lá Construir aqui Não, já está construído Põe aqui para produzir Põe aqui para pegar Mais coisa nas minas Girou os dados Olha lá Os monges também produzem Os monges produzem Trabalham E exploram Tá fora a habilidade básica deles Que é de monge, né? Eles só não lutam, né? Os monges E não fazem comércio Porque só quem faz comércio São os comerciantes Então Vem para cá, monge Vem para cá Produção de comida 16 de trigo Ok Mais uma pesquisa Segura o ataque Vários dados trabalhadores Agora que eu não estou precisando De ninguém para construir Olha o tanto de construtor Que tem na mão Aí sim, né? Padrão Com esse cara aqui E vamos continuar pegando Madeira aqui Já peguei todas as minas Que tinha aqui disponível Não, tem uma aqui Olha, de ferro Quanto está? Está dois aqui Eu acho que eu vou destruir Essa fazenda aqui logo Para liberar espaço Aqui para mim, viu? Estou pensando seriamente Fazer isso Vou colocar a câmara De aprimoramento aqui Então vamos pegar Então vamos pegar logo Essa madeira Estou querendo botar A câmara de aprimoramento Aqui Vou organizar mais um festival E mandar esse festival Para os cidadãos Para eles voltarem Produzir dobrado Armados com espadas E machados selvagens Que querem acabar Com nossos lares Precisamos impedi-los De destruir nossas construções Olha aí Saqueadores Entendido Olha como ele vem Vem brabo Já segura ele aqui Na espada Show de bola Colocar aqui Eu não tenho ouro Para melhorar esse cara aqui Mas eu posso continuar Pegando Tentar pegar mais ouro Nas minas Que tem em volta Eu não devia ter gastado Tanto ouro Eu devia ter feito logo O responsável Por coletar o material Vacilei Olha o tanto de dados Que eu tenho na mão agora Para produzir Então vou deixar esse aqui Já no esquema Para fazer o comerciante Já tenho um de ouro Falta só mais um Falta só mais um de ouro Organizar aqui Mais um festival Vários construtores A toa aí Ah Marcelo Se eu não uso o monge Até usa Mas agora ele não faz Muita diferença Para mim O monge A gente constrói aqui Vamos fazer o seguinte Como eu pesquisei Esses caras aqui Então vamos fazer o seguinte Posto de missionário Vou colocar aqui Construir Aí com esse monge aqui A gente consegue começar A interagir com esse acampamento Aqui Então para a gente Não ficar com o monge Parado aí a toa Deixa eu travar ele aqui Construir Já está construindo Girou Vários dados de produção Mais um de ouro Vamos produzir Nosso primeiro comerciante E já que a gente Vai produzir o comerciante Então vamos produzir Mais um cidadão Segurar esse ataque Cadê o ataque? Nem vi Olha lá Agora a gente pode Começar a interagir Com os acampamentos Então o que a gente precisa Um monge E uma cerveja Para a gente começar A interagir com esses caras Por que tem que interagir Com eles Deixa eu pausar aqui Antes que eu Caia mais dados Na minha mão E eu perca A gente conseguiu O dado do comerciante O dado do comerciante Ele é muito bom Para extração de material E para Exploração E habilidade básica dele Que é Comércio Esse aqui Veio com 3 De extração O lado de extração dele E 2 E comércio Ele veio com Só um saquinho de ouro Mas de qualquer maneira A gente pode já Começar a ir atrás Do mercado Vamos fazer o mercado Aqui Que ele vai ter um bônus De produção E aí Com isso A gente começa A produzir Nosso próprio ouro Agora com Esse cara Aqui Deixa eu ver Onde eu vou colocar Vou colocar na mina Que ele consegue Extrair 3 de uma vez Então vamos Extrair Pedra A gente está Precisando de pedra A gente está Precisando de madeira Na verdade Vamos pôr ele Para extrair madeira Pegou aqui Extraiu madeira Aqui atrás Então pode extrair Mais aqui Eita Desenvolvendo relações Parece que os guerreiros Finalmente relaxaram Com a nossa presença E ficaram mais tolerantes Com nossos emissários Antes de descermos O acampamento deles Eles jogaram o saco Em nossa direção Encontramos Suprimentos Dentro deles Um de comida E dois de cerveja Então a gente gastou Um de cerveja E ganhou dois Muito bom Beleza O monge volta para a mão Eu preciso construir Esse mercado Beleza Mercado construído Vamos dar comida Aqui para esse cara Que ele está zerado Já Esse aqui também Já vamos dar comida Para ele Dados de produção Beleza Vamos deixar Uma espada guardada Girou Outro monge Já coloca lá Para continuar As negociações Só que Eu preciso de dois monges Para continuar A negociação Aqui Então como eu não tenho Dois monges Coloca aqui Vamos continuar Melhorando aqui Os caras Já chegou a zero Certo Vamos O mercado Está precisando De dois de madeira Para trocar Então já vamos Deixar os dois de madeira Reservado aqui E quando o comerciante Vier com o saquinho Que nem agora Eu coloco o saquinho aqui E agora eu estou negociando Essa madeira por ouro Tá Se o saquinho Tiver o número ali Para aumentar a proporção A gente aumenta A proporção da troca E assim vai Produção Produção Caramba Coloquei o dado do monge Com dois de produção ali Já vamos deixar Mais uma cerveja Reservada aqui Para o monge E eu acho que Eu vou continuar Indo para frente Pegar mais madeira aqui Mais um saquinho De dinheiro Já coloca lá E já põe para vender Olha meu ouro já Três de ouro Já vamos fazer aqui Mais um centro Deixa eu ver O que eu vou fazer Aqui Não vou fazer Mais um comerciante Comerciantes São muito bons Vou deixar reservado Aqui já Eu preciso fazer A minha câmara De aprimoramento É isso que eu preciso fazer Tem que focar nisso agora Para a gente começar A melhorar os lados Dos nossos dados Da comida Para esses caras aqui Que eles estão com fome Pega o dado Que eu deixei reservado Aqui E caramba É um ataque duplo Continua a pesquisa Põe comida Para esses caras Caramba Não vai vir nenhum dado Para segurar esse ataque Precisa de mais madeira O cara continua descendo Está vendo Eu falei para vocês Vocês não precisam se preocupar Enquanto esse tempo aqui Não chegar a zero Não precisa se desesperar Não precisa se desesperar Você pode ficar tranquilo Girou Não veio de novo Nenhum dado Para segurar o ataque Só vai colocando Espalhando os dados Por aí Tá Vamos produzir mais É caramba Não produziu a comida aqui Então produz mais cerveja Gira os dados Aumenta aqui Acabou minha comida Pega ali mais comida Girou os dados Chegou o dado de defesa Colocou Olha lá Os dois se feriram Os dois dados se feriram Vou colocar aqui E mandar o dado para lá Para se curar Assim que eu girar Eu vou colocar o dado Para se curar Dados de extração Vamos lá Sete de madeira aqui Para extrair E aqui mais madeira Mais um comerciante Eu quero Então vamos usar Esse aqui Que está com dois Show de bola Tenho três de pesquisa E eu preciso continuar Extraindo mais um pouco Que é Eu preciso de mais dois De madeira só Para poder evoluir Para a próxima tecnologia Tá Só que eu quero construir Também a minha câmara De aprimoramento Né Aí eu fico Nessa encruzilhada E se eu construo Não Acho melhor esperar Só os monge Pegar madeira aqui E já fazer a pesquisa Né E aí eu preciso Continuar pegando Mais madeira E mais ferro Vamos curar o outro dado Ferro eu tenho 24 Mais pedra na verdade Eu falei mais madeira É mais pedra Olha lá Vamos colocar aqui Para fazer Mais negociação Pegou aqui Fechou Temos agora Temos agora A segunda parte Das pesquisas Então agora Com a segunda parte Das pesquisas A gente pode já Evoluir aqui Né No nível 2 Aqui das pesquisas Eu acho interessante Pegar já de cara Os batedores Que aumentam o alcance Do salão distrital É mais um Então o salão distrital Construído No meio do mapa Pega o mapa inteiro Para os dois lados Tá E aí sobrou um ponto Mas a gente não consegue Pôr em nada No momento Girou aqui os dados Três de extração Vamos continuar extraindo aqui Tá bom aqui Essa extração aqui Pode extrair aqui também Só falta um de madeira Para a câmera Aqui eu vou transformar Num De monge Pode ser Ó o cara está oferecendo Uma negociação aqui Ele quer dois de comida E um lutador Para melhorar o nosso lutador Vamos dar para ele então Só que eu não tenho Nenhum lutador parado aqui Né Eu devia ter Põe comida aqui também Continua a pesquisa Continua a produção Esse cara aqui Precisa se alimentar Vamos pegar Dá para pegar mais erva ainda Dá Girou Ó o monge Manda para lá Para melhorar as relações Aqui com o acampamento E É Não veio nenhum guerreiro Por enquanto Se não vier O cara vai embora Tá Se não vier O cara vai embora Câmara de aprimoramento Já posso fazer Ah não Falta pedra Girou os dados Aqui eu vou transformar Numa guilda de comerciantes Então já vou colocar aqui Ó Para transformar Numa guilda de comerciantes Isso vai me dar felicidade Né Conforme eu for construindo As coisas aqui Vai me dando felicidade Né Agora o centro O centro da cidade Pega todo o mapa E vamos continuar A extração de pedra Né Pedra Vamos travar esse livro Aqui que eu já vou usar Continua extraindo madeira Agora veio o dado De espada E o cara foi embora Eu ia treinar Estes aqui Vamos deixar ele separado Continua pesquisa Tenho mais três pontos De pesquisa O que eu posso pesquisar Eu vou pesquisar A extração de A geologia Que aumenta a quantidade De pedra e ferro Coletada nas minas Muito bom Geologia Vamos lá Nenhum dado machucado Tenho dados construtores Tenho agora a guilda Dos comerciantes E com a guilda Deixa eu ver se eu posso Fazer a câmera Ainda falta um de pedra Filha da mãe Girou os dados Vamos fazer Mais um monge Ou não Vamos alimentar Esse monge aqui Que ele já está zoado Já desce a cervejinha Lá parada Já Ó Está de cordialidade Já O acampamento de guerreiros Já está em cordialidade Pegar aqui a espadinha E segurar o ataque É um ataque duplo Então eu tenho que pegar As duas espadas Beleza Limpei aqui Essa área aqui no canto A mina de pedra Que tinha aqui acabou E agora eu posso Enfim construir A minha câmera De aprimoramento Aê Dois aqui Agora que o jogo Começa a deslanchar De verdade É a partir da câmera De aprimoramento Vamos continuar Evoluindo o mapa O que eu vou fazer agora? Agora eu vou investir Numa situação Que vai deixar Muito reforçada A minha frente lá Então eu vou conseguir Segurar muitos ataques Tá? Então pra isso Que eu vou fazer Eu vou começar fazendo Mais um salão distrital Lá na frente No máximo que eu puder Hum, eu não posso aqui Porque está fora do território Tá? Tem que terminar Essa mina aqui Não, peraí Que eu já faço isso Deixa eu ver Se eu tenho dados Aqui de defesa Não tenho nenhum na mão Não veio nenhum aqui agora O monge pode vir pra cá Pedra eu estou pegando um monte Então pega aqui mais erva Mais madeira Tenho livros Pesquisa Mais gente aqui Girou os dados Veio a espada Segura o ataque Senão ele vai destruir Minha guilda ali Dos Dos caras ali É, agora sim É, eu vou construir O salão distrital aqui Ah, não posso pôr aqui Não posso pôr aqui Por causa desses caras aqui Eu teria que tirar Toda essa pedra daqui E tem 17 ainda Pra eu poder colocar ele Então eu vou investir Em tirar essa pedra Aqui agora Então Pegar mais ouro Entrega dois de madeira Então os nossos melhores Extratores Tem que ir pra lá Ó, a câmera de aprimoramento Tá pronta O que precisa? É, erva E... E ouro Tá? É isso que precisa Vou girar os dados aqui Esse cara aqui já tá zoado Melhora ele Ó, esse cara aqui Ele tem dois de extração Nesse dado virado pra cima Eu vou colocar ele aqui Tá? E agora ele vai melhorar Essa parte do dado Que tá virado pra cima Acho que eu vou organizar Um festival Pros nossos comerciantes Ó, vamos separar Os dados de espada aqui Pra gente Segurar os ataques Deixa as espadinhas ali Separadas Só porque eu falei Veio o ataque Ó, terminou o aprimoramento Ali, ó O dado se machucou Já coloca as ervas lá Ah, mano Não acredito Vou perder um dado De bobeira O problema é esse Tá? De explicar E ir explicando E ir fazendo as coisas Você acaba Acaba não prestando atenção E quando vai ver Passou E já foi Já era Agora não tem jeito Não tem como Tem que jogar um dado fora Ainda bem que não perdeu ali A felicidade dos caras ali Deixa eu separar dois dados aqui Pra não ter problema Pelo menos por enquanto Até vir o dado Continua aqui ganhando cordialidade Com os caras Né? Colocar mais um dado aqui E agora Aquele dado meu Que tinha 3, 2 Agora ele tem 3, 3 Ó Tem 3, 3 agora Girou Veio o dado de comerciante Esse aqui eu vou colocar Pra melhorar Né? Fazer um Organizar um festival Pros comerciantes Olha o tanto de dado Que veio com Pra construir Separa essa espada já Deixa ela aqui Puxa de volta Esse construtor Vamos fazer mais negociação Estão comprando ferro Já tenho 4 de De ouro já Vou fazer mais um comerciante Mais um comerciante Vai diminuir um pouco ali Os cidadãos Mas fazer o que, né? Girou Vamos curar esse dado Que foi machucado Mais pesquisa Vamos lá Vamos ver o que a gente vai pesquisar Aqui agora Na parte de manipulação Que é o que dá mais pontos Ó A câmara de aprimoramento Ela vai fornecer Um de poder extra Para um lado Então é interessantíssimo, né? Investir aqui na câmara É interessantíssimo Porém no militar A gente pode Aumentar o alcance da torre E é aqui onde a gente vai começar A mexer com as nossas defesas Mas eu acho que dá tempo De fazer mais uma pesquisa Até eu ter o outro centro Da cidade lá na frente Então volta aqui Pra manipulação E vamos pra canalização Beleza? Vamos continuar extraindo Essa pedra aqui, ó Tá demorada Essa pedra aqui E eu não posso fazer o centro aqui, ó Manda o monge pra lá Continua tendo cordialidade Com os caras Continua a produção Eu meio que parei A produção de comida Mas ok Ó, terminou o festival Agora os Os comerciantes estão felizes E já vamos tentar Organizar um festival De mais madeira, né? Dado de Pra segurar o ataque O ataque tá vindo duplo já O ataque já tá vindo duplo já Isso é um problemão Chegamos no inverno de novo Então vamos aproveitar Que chegou no inverno Né? O episódio vai ficar muito grande O primeiro episódio já foi grande o suficiente A gente tá avançando A gente tá chegando Quase na metade do mapa Agora nós já temos Os três tipos Os quatro tipos diferentes De 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 população Né? Só falta agora os soldados Mas isso a gente deixa Pro próximo episódio Quando eu tirar aquela mina de lá Que ali vai ser O meu posto avançado Onde eu vou segurar Todos os ataques De maneira automática Mas deixa pro próximo episódio Vamos só pegar aqui O que a gente vai pegar aqui? Obtenha imediatamente Quatro de conhecimento Com a descoberta Né? Salteamento Dobra comida produzida Em todas as construções Dentro do distrito Dos aldeões É a comida Tá? Não é o O O trigo Tá? Comida direto Tá? Então a gente tem Um moinho Que tá dentro De um centro De De Um distrito de aldeões Então essa aqui seria Muito boa pra gente Companhias maiores A guilda dos mercenários Fornece Um dado De mercenário extra A gente vai acabar Entrando nos mercenários Mas Por enquanto não Então eu vou pegar O salteamento aqui Vou pegar o salteamento Lembrando que Eu pegando isso aqui Todos os outros Vão diminuir Né? Olha lá Vou pegar Todos os outros Diminuíram Agora só quem tá feliz São os Caramba Aí Vamos pausar o jogo Aí Pronto Agora só quem tá feliz São os cidadãos Então a gente vai continuar Organizando festas aqui Até todo mundo Tá feliz de novo Porque tá feliz É muito importante Aumenta a produtividade Né? Tudo fica melhor Quando os caras Tão felizes Beleza? Finalizar esse episódio Por aqui Espero que vocês sejam curtindo Né? Próximo episódio A gente vai liberar Essa área do meio aqui E fazer o nosso Nosso forte Né? Pra segurar os ataques A gente se vê lá Valeu Falou Né? 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 Tchau, tchau.